Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júceara Santos e estamos retornando às nossas atividades. Semana que vem tem vídeo e eu tô aqui preparando musgo em EVA, né? Que foi uma dica que eu dei aqui no meu canal e nas redes sociais. Pessoal, hoje eu vou finalizar aqui o musgo que eu tô fazendo aqui para poder ter aí para montar os arranjos, né? Eu já não compro mais depois dessa dica que eu dividi aí, eu não compro mais musgo e uso as sobras do EVA para poder fazer. Então, eu vou finalizar aqui a pintura, né? Coloquei o álcool em gel, pode ser o álcool em gel doméstico ou desse aqui, né? Coloquei tinta. Você escolhe as cores puxada para o verde, pode colocar um vinho ou um vermelho, tá? Aqui, ó, verde musgo, né? Pode colocar o verde olívia, pode misturar, né? Mais cores. E aí, depois você vai misturando tudo. Então, eu vou usar um vidrinho. Você pode usar um vidrinho de verde, verde todo e se você for fazer uma quantidade muito grande, tá, gente? Gente, aqui eu tô fazendo uma bacia. E aí, põe álcool e vai mexendo até pintar todos. Ah, Jô, não tá pintando. Coloca um pouco mais de álcool, né? Porque se for uma quantidade muito grande de EVA, você vai ter que, né, enfergar aqui, desse jeito, você vai ter que fazer alguma coisa para a tinta pegar bem em todo o musgo, viu, pessoal? Essa é uma quantidade que eu tô fazendo muito grande. Não é pouco, não. Então, você coloca mais verde, tá? Mas aí, você coloca o vermelho também, né, ou o vinho. Aqui, ó, que aí vai dar uma quebrada, tá, gente? E aí, depois, aqui é só ter paciência, porque eu tô fazendo uma quantidade muito grande, né? Ó. Quantidade muito grande. Então, eu preciso misturar muito bem as tintas, ó. Para não ficar aquele bolo de tinta. Então, eu preciso enfergar, ó. Aqui, o pessoal já usa o musgo assim, se quiser. Mas eu ainda faço mais um processo, que é esquentar. A dica tá aqui no canal, tá? Quem quiser assistir, pode assistir. Eu ensino uma técnica aí de como apoiar a tesoura, para você cortar e não cansar tanta mão, e cortar com mais facilidade e agilidade. Então, gente... Acompanha aí, né, o canal. Tem muitas aulas bacanas. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Canal Aprendendo e Ensinando aqui do YouTube, tá, gente? Porque eu divido essa dica aí nas minhas redes sociais. E fica a coisa mais linda. O pessoal gosta bastante. E é econômica, né? É isso que importa. Você vai economizar. E fazer um trabalho cada vez mais bonito. Meu cantinho já tá, né, arrumado. E semana que vem, já tem conteúdo aí no canal. Tá bom? Então, fica ligados. Fica ligados. Porque vai ter muita novidade, tá? Se você quer acompanhar as novidades que tem, que eu tenho compartilhado, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, Jô, não sei mexer no YouTube. Pede pra um filho, pede pra uma filha, né? Pede pra quem entende, pra fazer um canal, ou fazer uma conta no YouTube pra você. E aí você vai se inscrever no meu canal e ativar o sininho em todos. E aí vai ficar ligado nas novidades que eu ensino aí pra todo mundo, né? São aulas gratuitas, não cobro nada. Tudo feito com muito amor e com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Se inscreve e fica ligadinho que tem muita coisa boa chegando aí, tá bom? Nossa, olha o tanto que deu, gente. Bastante, né? A bacia aí tá pelo meio. É uma bacia bem grande, tá? Ficou muito lindo esse musgo. Eu coloquei, pessoal, vermelho profundo, verde musgo. Aí coloquei também um pouquinho só de vinho. Mas eu coloquei mais verde musgo, né? E o vermelho eu coloquei um pouquinho mais. Mas não coloque tanto vermelho, tá, pessoal? Coloca mais verde e põe o vermelho também pra dar esses tons aí, ó. Fica muito bonito. Então é isso aí, pessoal. Primeira... Segunda etapa pronta. Deixa dar uma secada nele e depois... Aquecer ele pra poder ficar um efeito ainda mais bonito. Então é isso aí. Tchau, pessoal!